Qual é, rapaziada? Hoje eu vou ensinar uma brincadeira de festinha pra vocês. Vocês vão precisar de um grupo de amigos e talvez álcool, se você quiser. O nome do jogo é Whisper, significa sussurro em inglês. Uma pessoa da roda vai sussurrar no ouvido de outra pessoa, bem baixinho, uma pergunta. Pode ser qualquer pergunta. Quem é a pessoa mais bonita da festa, até quem cozinha melhor. E essa pessoa vai ter que responder dando um selinho na pessoa ou nas pessoas que forem a resposta da pergunta. O que é um selinho, né, gente? Selinho, a gente, pô, selinho dá. Ele é só dá. Mas aí, aí vem a parte que é maneira, aí vem a parte que é bagana. O resto das pessoas não escutam a pergunta. Então quem quiser saber, não importa quem foi beijado ou quem tiver na roda, vai ter que ou tirar uma peça de roupa. Tem gente que joga assim, depende de cada um. Ou desce bebida. Aí vocês escolhem a quantidade de bebida. O nome do jogo é Whisper. Eu jogava muito quando eu tinha uns 16, 17 anos. E aí sumiu, né? Já que é disso que vocês gostam, isso aqui é uma bacharia, isso aqui é um cabaré. Eu vou ficar. Mais um jogo de festinha pra vocês. Eu não sei se esse é exatamente o nome do jogo, mas eu chamo de jogo do rei. O rei decide o que acontece. Vocês vão precisar de novo de um grupinho de amigos e um baralho pra ficar maneiro o negócio. Você pega esse baralho e a partir do rei, que esse aqui é do Supernatural Jim, você conta quantas pessoas tem no jogo. Se são 8 pessoas, vai do rei ao 6, embaralha, dá uma carta pra cada um e ninguém sabe qual é a carta que tá com outra pessoa. Só sabe a sua. E aí, meu filho, se você é o rei, você decide a consequência do povo. Se você tirou o rei, você decide o que vai acontecer. Se as pessoas vão se beijar, se alguém vai ter que beber 5 shots seguidos, não importa qualquer coisa. Tipo, verdade ou consequência. 2 minutos preso no armário, não importa. Você é o rei, você decide. E eu, rei, decido na sorte quem vai fazer isso. Eu falo, eu quero que o Valete e o Sete façam tal coisa. Eles vão ter que fazer, só que eu não sei quem é quem. Isso funciona também de maneira recreativa pra quem quiser, como jogos de teatro, que eu fazia muito com os meus amigos. Ser não vale nada, né? Mas a voz do povo é a voz de Deus. Mais um jogo de festinha pra vocês. Esse pode ser feito por casais ou por um grupo. O nome do jogo é Joga, Bebe ou Tira. Você vão precisar do grupinho de amigo, uma moeda e uma bebidinha pra ficar interessante. Esse jogo é muito mais simples que os outros. Separa as bebidas em shots, pega a sua moeda, faz uma roda ou se você vai jogando com mais uma pessoa só, não importa. E se prepara. Vamos começar, papai! A primeira pessoa vai pegar essa moeda e vai jogar pra cima, dizendo se vai cair cara ou coroa. Jogou. Viu? Se acertou. Acertou, parabéns. Passa a moeda pra direita e o próximo vai jogar. Agora, se errou, aí você escolhe se você tira uma peça de roupa ou se você bebe. Alguém vai ficar bêbado. Se você tirar três vezes certo o cara ou coroa, você bota uma peça de roupa de volta. Perde quem ficar sem roupa primeiro. Ou todo mundo para de jogar porque tá doidão. Que é bem mais provável se eu conheço vocês que estão me assistindo. E eu sigo me espondo. Me espondo pra caramba, mané. E eu sigo me espondo.